Olá, eu sou José Wellington Aragão, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia e professor da disciplina Gestão Financeira da Educação, neste curso de especialização em gestão escolar. Muito se discute sobre orçamento e investimento na educação, mas nesta disciplina a nossa tarefa é pensar a singularidade da gestão financeira no contexto da escola. Ao final do módulo, espero ter contribuído para que as pessoas que compõem a comunidade escolar ganhem a centralidade merecida no planejamento orçamentário da escola. Nesta disciplina, temos como objetivos analisar os principais documentos de política de financiamento, conhecer estudos recentes sobre o debate em torno do modelo de financiamento educacional, analisar as políticas de financiamento da educação no Brasil nas últimas décadas, e compreender as novas formas de gestão escolar, espaços educativos formais e não formais. Para tanto, com este curso, pretendo lhe convidar a tecer reflexões sobre o conhecimento e domínio das ferramentas de gestão financeira por parte dos representantes de todos os segmentos nos seus respectivos coletivos. No caso da escola, você, diretor e diretora, devem saber manejar os sistemas digitais em curso, a fim de utilizar com racionalidade e agilidade os recursos no tempo que são disponibilizados. Estamos prontos para iniciar nossa formação na perspectiva democrática, que percebe o conselho escolar como importante instrumento de participação da comunidade nos eventos da escola. E deve ser o maior aliado do gestor e da gestora na construção da autonomia financeira e educacional. Acredito que faremos um excelente trabalho, tanto nos momentos síncronos e assíncronos desta disciplina. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Um forte abraço! Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.